Olá alunos, hoje iremos falar sobre a prática de exercícios e a geração de energia. Esse é o nosso tema de hoje, tá? Então, a prática de exercício de alta intensidade, ela pode trazer muito mais do que apenas deixar o corpo em forma. Nós sabemos que a nossa intensidade, ela acontece de três formas. A alta, a moderada e a baixa intensidade, tá? Esses são os três tipos de intensidade. Elas podem ser baixa, moderada e alta, ok? Sabemos também, pessoal, que a prática da atividade física, ela é uma ação que já ocorria lá na pré-história com os homens das cavernas. Onde eles, pra conseguir comida, eles tinham que caminhar horas, eles tinham que caçar, que pescar, pra conseguir seus próprios alimentos, né? E muitas vezes eles tinham até que lutar pra se defender. Hoje, a nossa vida ficou muito mais prática. Hoje, nós temos carro pra nos locomover, nós temos computador, onde muitas coisas a gente consegue trabalhar, fazer tudo pelo computador, sem sair da nossa casa. A gente consegue fazer compra, pagar coisas no banco pelo aplicativo, a gente consegue fazer tudo hoje, quase, né? A gente trabalha, tanto é que a gente tá trabalhando em home office, né? Tudo em casa, sem sair da sua casa, com o auxílio do nosso computador, do notebook, né? De um celular. Então, essas invenções, essas tecnologias, elas facilitaram muito a nossa vida, né? Mas, por um outro lado, nós temos o ponto negativo também. E o ponto negativo é que quanto mais a gente facilitou a nossa vida, menos a gente se locomove, né? A gente se locomove, a gente quer ouvir, bem menos hoje do que antigamente, né? E a gente sabe que essa falta de atividade física causa o sedentarismo. E que o sedentarismo, ele pode trazer uma série de problemas pra saúde, como a gente já estudou em aulas anteriores, né? Vamos falar um pouquinho sobre a realização dos movimentos, né? Em si. O nosso músculo, pessoal, ele se contrai e se relaxa, né? Tanto diminuindo ou aumentando os ângulos entre os nossos ossos e as articulações. As articulações... Ah, mas o que é articulação? A articulação é o que fica no meio de dois ossos. Vamos, por exemplo... Eu vou dar um exemplo aqui, o nosso braço, tá? Então, nós temos o antebraço e o braço. E no meio, nós temos uma articulação, que é a articulação do nosso cotovelo. Essa articulação que nos permite a nossa flexão e extensão do braço, tá? Que essa flexão e extensão do braço, a gente chama de alavancas, né? E é por meio dessas alavancas que a gente realiza o nosso movimento corporal. E a articulação, nós temos no corpo inteiro, né? Porque senão a gente seria um robô duro. O que faz com que a gente se mova, a gente consiga sentar, deitar, né? Levantar. E justamente as articulações, né? Essas alavancas aí. Basta, pessoal, um simples comando no nosso cérebro, pra que o movimento ocorra, tá? E na prática, a gente sabe que existem alguns movimentos que são mais precisos, pois eles são mais monuciosos, mais delicados, enquanto outros movimentos são mais grosseiros. Que, às vezes, tem mais força e menos precisão. Ah, então vamos falar um pouquinho sobre eles. Ah, mas qual é o movimento preciso? Esse movimento minucioso, delicado? É os movimentos que são relacionados com a nossa habilidade motora fina, né? As habilidades motoras finas, pessoal, são aquelas que garantem a realização dessas tarefas mais precisas. Por exemplo, escrever, pintar, desenhar, recortar, colocar, por exemplo, uma linha na agulha, passar uma linha na agulha, né? É um movimento preciso. E existe um movimento que é mais grosseiro, que não requer tanta precisão, menor precisão e mais força. Que são o que a gente chama de as nossas habilidades motoras grossas. Que são os movimentos, como eles envolvem esses movimentos, as suas habilidades motoras grossas. Ela envolve no movimento uma grande quantidade de músculo. Que é mais ou menos o que é os movimentos que acontecem no caso da nossa locomoção. Então, por exemplo, quando a gente pula, anda, corre, salta, são tudo movimentos grosseiros, tá? Que fazem parte das nossas habilidades motoras grossas. Bom, nós sabemos também que pra gente conseguir, a gente não consegue realizar um determinado movimento sem parar por muito tempo. Porque o nosso músculo, ele entra em fadiga. Então, uma atividade, assim, muito intensa, sem parar, né? Movimento sem parar. Em um determinado momento, o nosso músculo vai entrar em fadiga. E nós precisamos... O ATP, que é a adenosina trifosfato, ele é o combustível pro nosso corpo. O ATP, ele é o que se chama adenosina trifosfato, né? Ele é o combustível pro corpo humano. O que que ele é? Vamos ver. Tá? Ele é um elemento químico que está presente... É... Está presente sempre que há necessidade de promover alguma ação muscular. Tá? Então, por exemplo, algumas vezes, ele se encontra armazenado, o ATP, no próprio músculo. E outras vezes, ele se encontra em diferentes regiões do corpo humano. Sendo transportado até os músculos pelo sangue. Bom, além do combustível, o músculo precisa também do oxigênio. Para tentar prolongar por mais tempo o movimento corporal. Sem deixar que o músculo entre em fadiga. Ok? Então, nós vamos ver quando que esse combustível do corpo humano... Quando que ele já se encontra armazenado no próprio músculo. E quando ele tem que ser transportado, né? Até os músculos pelo sangue. Tá? Então, aqui. Você já deve ter percebido que pra iniciar uma pequena corrida... De aproximadamente 20 metros, que é pouco, né? O seu coração, ele aumenta a frequência e os batimentos. E a sua respiração, ela fica mais rápida. Então, se você correr um pouquinho, né? Que seja 20 metros aí, é pouco. Você já percebe que o coração, ele... A frequência cardíaca, ela aumenta, né? Os batimentos. E a respiração fica mais rápida, né? Mais ofegante. Porque a gente se cansa, né? Esse processo, ele é instantâneo. Essa necessidade de energia e oxigênio dos músculos... Responsável, no caso, pela corrida... Ela é detectada pelo nosso sistema nervoso. Que imediatamente, ele promove a captação dos elementos necessários... Para a manutenção desse movimento. Então, por exemplo, eu começo a correr... Aí, já começa a minha frequência cardíaca, começa a aumentar... Meus batimentos também, a respiração também, ela fica mais rápida. Então, isso é já processado instantaneamente, né? E a necessidade que o músculo tem da energia e do oxigênio... Que é responsável também pela corrida. Para eu correr e meu músculo não fadigar, né? Ela é detectada pelo sistema nervoso... Que imediatamente, ele promove o quê? A captação, né? Dos elementos necessários para a manutenção desse movimento. Vamos ver de onde ele capta essa energia. Quando o movimento é muito intenso e de pequena duração... Como no tiro de 20 ou até 100 metros... 100 metros é... Precisa ter uma noção, é de um poste no outro. Dá 100 metros, tá? Quando, então, o movimento, ele é muito intenso e de pequena duração... O combustível utilizado pelo músculo é o carboidrato. E é onde ele fica? Ele fica estocado como glicogênio muscular. Então, ele tá no músculo. Tá? Então, quando o movimento, ele é intenso, mas de pequena duração... A energia utilizada é o carboidrato que fica estocado como glicogênio muscular. E quando a atividade, ela for longa, de duração longa... O nosso estoque de glicogênio, ele vai acabar em pouco tempo. E o corpo vai começar a utilizar, ele acaba rápido. Então, ele vai começar a utilizar o estoque de gordura... Que são levados até a corrente sanguínea... E chegam aos músculos... Onde eles são transformados nesse tipo de combustível humano, ATP. Tá? Então, vamos entender. A energia de onde vem? Pro movimento. Quando o movimento é intenso e pequeno... Pequeno, pequena duração... Ele utiliza o carboidrato que tá estocado como glicogênio muscular. Do próprio músculo. E quando a atividade, ela for com uma duração mais longa... Onde o nosso glicogênio, ele acaba em pouco tempo... O corpo, ele começa a utilizar o quê? O estoque de gordura. Então, ele queima a gordura. Essa gordura é levada através da corrente sanguínea... Até chegar aos músculos. E lá nos músculos, ela vai ser transformada em ATP. Que é o combustível humano. Tá? Entenderam como isso funciona? Por isso que, lá no início do texto, falava-se, né? Que a prática de exercício de alta intensidade, ela faz muito mais do que deixar o corpo em forma. Né? Ela transforma. Ela transforma a gordura, a nossa gordura, em ATP. Quando uma pessoa, ela realiza uma atividade considerada suave por ela, ou porque a atividade necessita de pouca energia, ou porque a pessoa está bem condicionada. Tá? Apenas algumas fibras musculares são utilizadas. Então, assim, quando a pessoa, ela não se cansa, existem duas possibilidades. Ou ela ser uma pessoa bem condicionada, ou é porque a atividade que ela está desenvolvendo, ela necessita de pouca energia. Ok? Bom, pessoal, eu vou parar por aqui. Aí, eu vou mandar pra vocês, depois, quando eu postar essa atividade, eu mando pra vocês no WhatsApp as questões, pra vocês responderem. Tá? Eu mando lá pelo grupo, pra vocês. Então, até a próxima atividade, pessoal. Um beijo e fiquem com Deus.